O Lula passou uma rasteira nos produtores de arroz nacionais, digo isso porque ele já conseguiu comprar 263 mil toneladas de arroz no exterior, tá? O pessoal havia aberto uma ação judicial contra ele, pra que isso fosse evitado, ele conseguiu contornar a situação e já iniciou a compra e tá torrando nosso dinheiro lá fora e ferrando com a economia brasileira. Vamos falar sobre isso? Então já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então vamos lá pessoal, a gente sabe que teve todo esse problema lá no Rio Grande do Sul, a enchente foi algo terrível, o nosso objetivo aqui nem é falar disso, né? Porque nós já esgotamos esse assunto em vários aspectos dele, mas ainda assim foi levantada a questão de que o Brasil poderia ter um desabastecimento de arroz, por conta dessa enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul. Só que no fim das contas, a Federação dos Arrozeiros veio ao público e falou não, não vai acontecer esse desabastecimento, nós estamos muito bem preparados para isso, cerca de 80% da safra já foi colhida, nós temos uma estimativa de ter uma colheita 5% maior do que o ano passado, né? É o que diga-se de passagem, como vai ter mais arroz a ofertar do que no ano anterior, a tendência do preço é cair. E mesmo diante de todas essas informações, dados científicos, fatos, né? O Lula decidiu comprar arroz no exterior, ele falou que pode ter uma crise de desabastecimento, e junto a isso foi levantado também um outro argumento por ele, de que o arroz, na verdade, ele está muito caro aqui no Brasil, que é um fruto da inflação do governo Lula, né? A gente sabe que durante o período da pandemia tudo subiu de preço, né? Tudo, absolutamente tudo. E com isso a gente teve uma alta muito grande, mexeu em vários índices das finanças brasileiras, mas aos poucos a coisa foi corrigindo, voltando ao seu patamar normal, e depois que o Lula assumiu o poder, a gente teve uma alta novamente, tá? Isso aconteceu no primeiro ano de governo, até porque o Lula aumentou muito os impostos, e decorrente disso, a gente teve todo esse problema aí com inflação, o preço do arroz subiu. E daí o Lula vem com um discurso falando que, ó não, nós precisamos, nós vacilamos porque não compramos arroz da Venezuela. Daí você começa a conectar uma coisa, ó, junto o Tico e o Teco, né? Lula é super amigo do Nicolás Maduro. Nicolás Maduro estava bem longe do Brasil quando estava o Bolsonaro no poder. Foi só o Lula assumir que o Nicolás Maduro veio aqui no Brasil duas vezes em menos de três meses, né? Então, num período de 90 dias, o Nicolás Maduro pisou duas vezes aqui no Brasil. Além do mais, a gente sabe que o Nicolás Maduro e o Lula são grandes amigos, e no período eleitoral foi comprovado que o Lula pediu para que várias postagens que associavam ele ao Nicolás Maduro fossem retiradas do ar, porque ele sabia que isso era prejudicial para a imagem dele. Depois que ele ganhou, ele falou, dane-se, agora eu já ganhei mesmo e já era, nem sei se eu vou voltar para o segundo mandato, vou mostrar a que eu vim, né? Que é trazer o socialismo, que é empurrar essa ditadura goela abaixo da população. Com isso, a gente viu, então, o avanço de cobrança de impostos, que é uma política socialista, obviamente, né? Porque você tem a centralização monetária para, entre aspas, né? Deveria haver uma redistribuição, mas na prática a gente sabe que nunca é isso que acontece em um país socialista, em um comunismo. Então, o Lula veio com essa história, o arroz está muito caro, né? O arroz está muito caro. A gente precisa... vai ter desabastecimento. Então, ele decidiu comprar arroz no exterior, tá? São 7 bilhões de reais, salvo engano, que ele ia utilizar para fazer essa compra. E, o que acontece? O deputado Van Hatten, do Partido Novo, mais outro pessoal do Partido Novo, e também um deputado do PSDB, eles entraram na justiça para impedir que o Lula fizesse essa compra. Eles pediram uma liminar, né? Conseguiram, só que, hoje de manhã, o Lula conseguiu derrubar isso, já lançou o leilão o mais rápido possível e já fez a compra. Tá? Então, 263 mil toneladas, não são 263 mil quilos, são 263 mil toneladas, tá? No contexto geral, que ele comprou de arroz já, usando o nosso dinheiro, e, em teoria, ele pagou cerca de 25 reais o saco de 5 quilos, e ele vai vender a 20 reais. Ou seja, 5 reais é custeado com o dinheiro dos impostos, 5 reais é custeado com o nosso dinheiro, ou, como alguns chamam, né? Dinheiro do governo, lembrando que o governo não tem dinheiro nenhum, nunca, né? Ele só tem o dinheiro que ele rouba da gente através dos impostos. Com isso, nós vemos que essa compra que ele foi feita, que ele tá fazendo, é meio suspeita. Por quê? Se, em teoria, ele gastasse 25 reais o quilo, mas vendesse pro brasileiro a 25 reais o quilo, em teoria, ficava elas por elas, a gente poderia até pensar no assunto de realmente ter uma boa intenção da parte dele, mas é aí que a porca torce o rabo. Primeiro, porque a gente vê que o arroz, ele vai ser impresso com a marca do governo federal, ou seja, o Lula está usando a máquina pública pra fazer uma super campanha eleitoral antecipada, tá? É fato, é pra isso que ele tá comprando todo esse arroz e fazendo... Aliás, é por vários motivos, né? Então, o primeiro ponto, está rolando aí uma super campanha antecipada. Segundo ponto, a gente tem que questionar da onde está vindo esse dinheiro. Aliás, da onde ele está fazendo essa compra, né? Porque você pega, por exemplo, a Venezuela, ela deve 12,5 bilhões de reais ao Brasil, né? Isso dentro da questão do acordo, né? Então, assim, faz sentido comprar da Venezuela? Pra mim, faz sentido se a gente for conversar no seguinte aspecto. Olha, você tá me devendo, então manda arroz aqui pra mim, eu pago o preço que eu pagaria aqui dentro, né? Quanto que é o preço aqui dentro? R$33,00 o quilo? R$33,00 o saco de 5 quilos? Ou então, né? Melhor ainda, negocia o preço que ele conseguiu negociar lá, faz o orçamento, ó. Arremataram por R$25,00 o saco de 5 quilos. Então, eu compro de você ao preço de R$25,00, tá certo? E, na verdade, eu não vou gastar um centavo com isso, você vai mandando como parte do pagamento da dívida. Iria prejudicar a economia do Brasil? Sim, iria. Iria ser ruim pro produtor? Sim. Aumenta a taxa de desemprego? Sim. Ia ser um tipo de campanha eleitoral antecipada, porque ia ter a cara lá do governo federal, impresso e tudo mais? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ia ter um benefício, tá? Um só. Um benefício que teria nessa situação, que é o fato de um dinheiro que talvez a gente nunca mais ia ver na vida, ele tá entrando de volta pro Brasil. Ok, existe esse ponto. Mas não é esse o caso. Não é isso que está sendo feito, tá? O negócio é leilão mesmo, é pagamento, é cash. Ele pega o nosso dinheiro suado pra dar na mão de quem quer que seja que esteja vendendo aí esse arroz aqui pro Brasil. E daí, no meio dessa história, tem o produtor nacional. Por quê? Ele tem uma demanda que serve pra atender o país todo. Ele vai enfiar essa demanda aonde agora? Me responde. Onde que ele vai enfiar essa demanda? Não tem onde. O que sobrar. Porque muita gente vai ver lá na prateleira, arroz a 20 reais, o saco de 5 quilos, ou arroz a 33 reais, 35 reais, né? Ele vai pegar, né? Enfim, é assim que funciona. Só que, não é só o questão do Ah, o produtor agora vai ganhar menos. A gente está falando de um problema muito sério. Os produtores vão, muitas vezes, né? Principalmente quem trabalha no agro, dependendo de como sai a safra, dependendo do clima e de vários fatores que são externos à vontade dele, ele, às vezes, está em uma linha tênue entre o lucro e o prejuízo, tá? Então, tem vezes que ele tem perda, tem vezes que ele tem lucro, tem vezes que ele está ali no 0x0. Isso acontece muito, tá? Porque é algo incerto. Ele não sabe como vai ser a chuva, não sabe como vai ser o sol, existe a previsão do tempo, mas não existe garantia que aquilo vai acontecer exatamente daquela forma. Mas, então, além de tudo isso, você já tem um produtor que, às vezes, está trabalhando ali na linha de corte entre o lucro e o prejuízo. Se ele vai ter que vender mais barato, por consequência, ele vai estar no prejuízo. Se ele vai estar no prejuízo, é mais vantajoso para ele não trabalhar. Então, assim, o que você prefere? Sair para trabalhar na garantia que você vai perder R$100 no dia ou ficar em casa sem fazer nada e não perder nada, tá? São suas únicas duas opções. Na vida nunca é assim, mas para a gente ilustrar esse exemplo, é assim que funciona. Então, você fica em casa sem fazer nada. Então, obviamente, ele para de produzir. Se o produtor para de produzir, ele não precisa dos funcionários. O que ele vai fazer com os funcionários? Vai mandar embora, vai dispensar, vai comprar menos maquinário, vai girar menos a economia brasileira. Então, é uma crise financeira que o Lula está causando. O Lula está causando uma gigantesca crise financeira ao Brasil. E agora, novamente, a oposição aciona a justiça para impedir que o Lula realize essa importação desse arroz que vai prejudicar de forma absurda o nosso país. Então, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente e até mais.